O Pontiac Firebird se preparando para ir embora. Carro incrível. Espetáculo, que legal ver esse carro, que bom que temos uma unidade. A última geração do Pontiac Firebird. Foi embora o Santana Sport. BMW M2. Volkswagen Voyage. A frente alta com rodonas. As orbitais, né? Espetáculo. Ando embora a BMW Série 5. Falou, até mais! Galera aí, gente boa! Indo embora ali a Sousa Ramos. Ford F1000. Mandaril Puma. E o Chevrolet Opala, número 37. Como é que tá? Indo embora aí o lindo Opala. Dona, gente boa! Colecionador. Olha que cor diferente do Kia. Um verde metálico. Indo embora. E aí? Falou, pessoal! Até mais! Motona! Limbora! 1-47 Europa! E aí? O lindo Ford Corsair, o primeiro Caravana Chevrolet E o Pala, tudo no metal Olha só que lindo Chevrolet Astra É o sedã Com rodonas Customizado Demora o Watch E temos ali uma dupla especial, a BMW M2 e a M3 na mesma cor. A maior diferença, visualmente, são as portas, né? A M2 tem duas portas e a M3 quatro portas. A potência também muda. E aí Dudu? Como é que tá? Como é que tá, beleza? Indo embora a BMW M2 Lindo Ford Corsair, com um versível. Lá na frente, um Chevrolet Astra Outro sedã Um Chevrolet Cadete Capô preto Lá na frente, um Volkswagen New Beetle. Belíssima unidade do carro. Pessoal dando oi. Pessoal dando oi. Redondinho. Lá na frente, um Volkswagen New Beetle. Lá na frente, um carro preto. O Chevrolet Corvette Stingray C3, terceira geração. Indo embora, um mito americano. E aí 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 O que é isso?